A Vox vai apresentar no Salão de Frankfurt, em setembro, o esperado PQ24, o carro que vai ser fabricado em São Bernardo do Campo. Essa é a primeira foto oficial. O carro ficou bonito. Na Alemanha ele terá duas versões, uma de 65, a outra de 75 cavalos de potência. O carro vai ficar numa faixa intermediária entre o Gol e o Golf. O Shop Tour Automóveis está terminando. Espero que você tenha encontrado um bom negócio. Espero também que você tenha gostado das notícias do mundo do automóvel.